Como é bom ouvir a sua voz Ela toca o meu coração A gente nunca fica só Logo vem a adoração Quando falas meu coração derrete Sua voz amolece meu ser Cumpre tudo o que prometes Em cada amanhecer Posso ouvi-lo toda manhã Sussurrando aos meus ouvidos Sempre me acompanhas Em todos os momentos Quando falas meu coração derrete Sua voz amolece meu ser Cumpre tudo o que prometes Em cada amanhecer Falas eu entendo Palavras que preciso ouvir Em todo o tempo dependo De tudo o que vem de ti Falas meu coração derrete Sua voz amolece meu ser Cumpre tudo o que prometes Em cada amanhecer Em cada amanhecer Seu amor És a minha direção Tu és o meu muro Seu amor Cumpre tudo o que promete Em cada amanhecer Em cada amanhecer Amém